Rodrigo ganhou, tocou, Casemiro, é pro Vinícius Júnior, Vinícius Júnior ganhou, pode empetar o gol do Brasil, tá lá! Gol do Brasil! Vinícius, Vinícius, Vini, malvadeza, é gol do Brasil, é gol da seleção, pra atirar do sufoco, pra atirar do aperto, tá lá! O grito que estava entalado na garganta, é gol do Brasil, Vinícius Júnior, o malvadeza, tá lá, Brasil 1, Suíça 0! Bola na rede, bola na rede! 1x0 Brasil, gol de Vinícius Júnior, para tranquilizar a nação brasileira, Vinícius Júnior é fatal! O Brasil sai na frente, 1x0 pro Brasil, aos 19 minutos de segundo tempo, malvadeza na comemoração, imitando a comemoração do Neymar, hein! O gol tá sendo checado, o gol tá sendo checado, vamos lá, seu árbitro, confirma esse gol, confirma esse gol aí, dê o impedimento! Não, valeu o gol do Vinícius Júnior! É impressionante! Vinícius Júnior, pintou, Vinícius Júnior, tocou no meio, olha o passe, chegou o Brasil! Gol! Do Brasil! Agora sim! Agora sim! O grito que estava entalado na garganta! Pintou, 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 pintou o gol da seleção, pintou o golaço de Casemiro! Uma pancada de Casemiro, tá lá! É bola na rede, é gol da seleção! Que golaço de Casemiro! Chora, Sôme! Essa não deu, goleirão! Que paulada do Casemiro! Que golaço! Um para o Brasil! A bola é do Brasil! O Arthur já olhou com o relógio, vai terminar o jogo! Vem o Brasil de novo, vem com o ataque, vai terminar o jogo! Apita o árbitro! Final de jogo! Jogo difícil! Mas o Brasil passou! Missão cumprida de novo! Mais um resultado favorável! E o Brasil está nas oitavas de finais! 100% até aqui! A última rodada enfrentará no dia 2 de dezembro! Camarões! Para decretar de vez! O Brasil já está classificado! Mas é só para decidir a primeira colocação do grupo! Vamos Brasil! Vamos ao Hexa! Eu fico por aqui! Fui!